O Sombra, oferecimento, a ótica, seu problema e a vista, nossos óculos são a prazo, Autobescola Aliança, compromisso com você e Autobescola Caica, habilitação carimoto em uma de cem e mais sete de cento e setenta e nove. Zona sul da capital, região aqui de quem vai para o município de Palmeiras, aqui, olha, os policiais do Motorrone, os policiais aqui fizeram esse trabalho, muitos policiais, e sob o comando aqui do sargento, sargento Jurandir, conseguiram fazer a apreensão dessa arma de fogo, uma arma que tinha dois rapazes, né, sargento, que estavam andando aqui nessa avenida aqui, que dá acesso até a cidade de Palmeiras, e na abordagem foi encontrada essa arma de fogo com um desses rapazes que estavam pilotando essa moto, né? Inclusive ele veio nesse carro, são três rapazes que vêm nesse carro aí, a gente estava fazendo bastante ronda aqui nessa área, por causa do excesso de muitos crimes aqui nessa área, e a gente fez a abordagem nesse veículo e encontrou essa arma de fogo com esse cidadão aí, falando que é o trabalhador, que trabalha, e usa essa arma para se defender. E agora vamos levar ele para a cidade de Palmeiras para explicar para o delegado, para a situação, por que que ele estava armado. Bom, e a arma aqui é um 38, né? 32. 32, com duas munições intactas, né? Intactas. Agora, é três pessoas num carro, três homens num carro, em atitude suspeita, isso é o trabalho da polícia, né, sargento, é averiguar, e dessa vez constatou que existia essa arma de fogo, possivelmente eles estavam mal intencionados, né? É, a partir do momento que o cidadão de bem, de trabalhador, anda armado, ele estava com mal intenção, e a gente estamos aí para coibir esse tipo de ação de certo indivíduo que pretende fazer o mal. Ele anda com essa arma de fogo, ele explicou ainda para que era, mas na cidade de flagrante ele vai explicar por que é o motivo que ele anda armado, que é essa revolta. Bom, aqui é o sargento Jurandinho, os policiais do Motorhome que fizeram esse trabalho, aqui na zona sul da capital. Quem é que estava com a arma? Era você? Era você que estava com a arma? Ele lá, o motorista. Motorista? É. Bom, você estava com a arma por que, cidadão? Não quer falar nada não? Quer se defender não? Não quer se defender aqui? Não quer falar o porquê? Estava armado. Aqui são três rapazes, você estava falando que não tem envolvimento nenhum com isso, né? Não tenho não. Você pegou uma carona? Foi, eu peguei só uma carona. Se fosse minha, eu assumia. Só pegou a carona com o rapaz aqui, o motorista, e você conhece ele de onde? A mãe dele mora lá na vila, ele mora no Parque Eliana. Parque Eliana? É. É? E aí, como foi que você pegou essa carona? Eu ia para cá também, para casa da tia minha. Para casa da tia sua? Você sabia que ele estava armado? Não, se eu soubesse, eu não tinha pegado a carona com ele, não. Qual é o seu nome? Marcelo. Tem quantos anos, Marcelo? 23. 23. É maior, tem passagem? Tem ou não? Tem não, né? O rapaz disse, cidadão de bem, pegou apenas uma carona, mas aqui foram três rapazes que foram abordados pelos policiais, aqui na zona sul da capital, e agora vão ser todos conduzidos para a central de flagrantes, para se explicar lá com o delegado, com relação a essa arma de fogo, que foi apreendida nesta noite agora, de quarta-feira, aqui na capital. O Sombra, oferecimento, a ótica, seu problema e a vista, nossos óculos são a prazo, Autobescola Aliança, compromisso com você, e Autobescola Carga, habilitação car e moto em uma de cem e mais sete de cem.